Moramos em Andradas e até hoje percebemos os traços deixados pelos imigrantes italianos. E que tal conhecer um pouco mais de perto toda essa história? Um minicurso marcado por três encontros vai abordar os processos da vinda dos europeus para o Brasil, o fim da escravidão, o ciclo do café, entre outros temas relacionados a essa história. Um dos palestrantes será o doutor em História, Carlos Eduardo Rovaron, que faz parte da Associação Ponte Entre Culturas, dedicada a projetos de intercâmbio e de pesquisa. O objetivo dele é tornar mais acessível, pegar esse conhecimento sobre imigração italiana que tem dentro da academia, de especialistas, pesquisadores em História. Então tem um conhecimento muito interessante sobre a imigração italiana, que só circula desses meios fechados, de especialistas e acadêmicos. Então o objetivo do minicurso é transformar esse conhecimento pesado, às vezes chato, acadêmico, numa linguagem mais popular, numa linguagem mais acessível para o público em geral, e dar acesso à população a esse conteúdo. O minicurso faz parte da programação do nono Seminário da Imigração Italiana, que neste ano acontece em Andradas. Carlos Eduardo é o responsável pelo desenvolvimento de uma pesquisa realizada através do Tírculo Italiano, com dados e informações inéditas. De acordo com ele, os registros históricos podem ser associados na didática dos professores em sala de aula, associando os fatos aos acontecimentos locais. Então tem essa coisa do final da escravidão, a imigração italiana, tem essa questão da sociedade de consumo, que isso ajuda a movimentar a economia local, e tem o café aqui, que está muito ligado, e o fato de ser uma zona de fronteira, trabalhar essa imigração nessa zona de fronteira, porque o maior impacto veio de... quase a maior parte, a maioria dos imigrantes veio da região de São João do Boa Vista, do Espírito Santo do Pinhal, da zona paulista de fronteira aqui. São temas obrigatórios na grade curricular de qualquer escola, em vez de trabalhar, por exemplo, com a história de São Paulo, café, da imigração italiana. Então, contar esses temas a partir da nossa realidade local. Os minicursos acontecem nas seguintes datas, no dia 28 de agosto, 4 de setembro e 11 de setembro. Ele estará acontecendo na sede do CREA, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradas, no horário das 18 às 20 horas. A participação é gratuita, mas o número de vagas é limitado. No terceiro dia, Biral Giroletti, que é um pós-doutor, grande especialista em imigração italiana em Minas, e ele vai falar sobre o contexto da Itália, tudo o que estava acontecendo, por que teve essa emigração da Itália para várias partes do mundo, principalmente para as Américas. Ele vai também tratar aspectos mais gerais da imigração no Brasil, e ele também vai trabalhar aspectos mais gerais na imigração em Minas Gerais como um todo. Então, as inscrições estão sendo feitas através do site da Ponte Anticulturas. É só entrar no site da Ponte Anticulturas e lá está explicando todo o procedimento de prescrição, para você poder participar do minicruz. E aí